E aí, cambada de YouTube, beleza? Vamos ali comigo botar diesel na máquina Vamos lá botar um dieselzinho na dogezona aí Grande, né, velho? Pensa na picape grande Heavy duty Bora lá Ai, vamos ali Deixa eu botar o para-brisa Vamos comigo Vou botar o microfone preso aqui Vamos lá Tá meio dia feio hoje, querendo chover Tá até um pouco mais quente hoje Tá uns 12 graus Agora Ia até dar uma volta de moto Mas tá pra chuva Não dá pra chuva, né, velho? Vamos ali botar um dieselzinho Ah, trinco Não dá pra chuva Não dá pra chuva Mas é rápido Come on Vamos lá Vamos lá Vamos lá Marela Mas dá pra passar Mas dá pra passar Sim Teve uma pergunta De um espectador aí de Youtube Que perguntou Pô, ele falou Perguntou, eu vi ontem no comentário Os comentários Fizeram que Perguntou o seguinte Poxa ali, o áudio Do seu microfone Lá, do capacete É perfeito Cara, eu não acho Ainda estou tentando descobrir um microfone Perfeito pra ver Que casa melhor, né Mas é muito difícil você achar um O que eu uso no meu capacete Eu comprei na China Ele é de uso Ele é um bastão Ele é como se fosse um palmo Você abre sua mão assim, um palmo Certo? Ele é um bastãozinho fixo Não é que ele é fixo, ele é duro É feito um arame, entendeu? E aí Vai direto da câmera Pra dentro do capacete Eu vou mostrar pra você, vou fazer um videozinho Mostrando, que é melhor Que assim falando Não dá Então eu achei Foi o áudio que eu achei melhor Desse microfone Porque a gente fica comprando aqueles de computador Nossa, eu estou na cara dura ainda A gente fica comprando aqueles de computador E o de computador Às vezes Você tem que fazer muita adaptação O fio é muito grande Aí você corta o fio Aí emenda Aí perde qualidade É uma confusão danada E o fio do microfone Eu estive lendo Que você não pode dar muitas voltas No fio Porque cria impedância É como se criasse uma bobina Entendeu? Aí é foda você encontrar Um microfone ideal Pra fazer esse tipo de gravação Porque geralmente Esse tipo de microfone Pega muito ruído de fora E pouco a sua voz Porque existem os microfones Que ele pega só a voz E elimina os ruídos Mas esse tipo de microfone É caro, velho Pra você ter ideia Eu achei aqui um perfeito Mas custa 150 dólares Eu não vou pagar 150 dólares Num microfone Nem a bala, meu amigo Nem no pau Entendeu? Dá Porque, porra Primeiro que também é bom Você escutar o ronco da moto O ronco de fora, né? Os dois juntos Entendeu? Esse que eu estou usando mesmo aqui É de computador Entendeu? Eu uso a GoPro 3 Que por sinal Pra mim A GoPro deixou a desejar Com a GoPro 3 Certo? E Ela se desliga só Não sei nem se ela está ligada Está funcionando aí Não sei nem se está ligada Está ligada Ela está piscando aqui atrás Eu estou vendo Então É complicado Porque você Usa um produto E acha que aquele produto Está sendo legal Para você E não está É meio complicado Isso aí Por isso que eu comprei A outra câmera A GoPro 2 A 2 Para mim É a melhor É a melhor Que fizeram Eu acho muito bem Quando a pessoa Entra na frente Da outra E mete o pé No freio Não entendo Por que o pé No freio Você entrou Então vai E acelera E acelera E acelera De combustível Ali Que o diesel É muito mais barato Ah, bom E tu vai tão longe Eu disse Pô, velho Que compensa Eu tenho um cartão De desconto E ele vai sair Bem baratinho E ele vai sair Acho muito bonito esse barulho da turbina, quando você acelera que ela subia, e é porque não está com fio transportivo, quando eu colocar, eu ia mexer nela, ia botar roda na doja zona aqui, mas não vou gastar esse dinheiro não, vou fazer isso não, vou deixar ela originalzinha mesmo, só vou dar o fio esportivo, porque é melhor, deixa eu fazer numa outra, vou usar essa aqui mais uns 3 anos, 4 anos, e quando trocar, eu vou trocar numa bem mais nova e eu vou na Guaribara. Eu aprendi uma coisa bicho, não compro carro mais zero aqui nos Estados Unidos, primeiro que desvaloriza de lascar, você comprou o carro, tirou o carro da concessionária agora, agora, aí amanhã vocês dizem assim, porra, eu não gostei da cor não, vou trocar, é 35% menos do fio, 35% menos, zero, você rodou algumas milhas só, o concessionário não quer nem saber, foda-se, então, pra mim não serve, eu prefiro ter um carro, por exemplo, eu prefiro ter um carro, a gente tá em 2015, eu prefiro ter um carro 2012, 2013, luxuoso, por exemplo, um, 2010 eu compro uma Mercedes, 30 mil dólares, uma Mercedes boa, certo, vilé, vamos dizer, uma C350, eu compro por 25 mil dólares, tá? com 25 mil dólares, eu compro um carro zero também, só que um carro inferior, pô, só porque é zero, tá maluco, velho? Então, minha mentalidade mudou em, por causa disso, entendeu? Eu, 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 eu ponho na balança o, o luxo do carro, não porque ele é zero, aí eu vou comprar, não, cara, eu tô colocando isso agora, eu acho que muita gente pensa assim também, prefere comprar um carro mais luxuoso, com o mesmo valor, do que tirar um carro zerado, seco, e marca nacional, entendeu? Pronto, é aqui, esse custo aqui, 2 dólares e 62 centavos, né? ver se o cartão de desconto que eu tenho aqui, vai tá com desconto, que ele vai 10 centavos a menos, então vai ter pra 2,52, pra quem vai encher o tanque, aí é beleza, vamo lá. Vamo comigo, a câmera aqui, vou mostrar pra vocês como é que funciona, deixa eu inverter E assim Vem ali, vem do cartão E vem ali em compramento E vem em lugar A CIDADE NO BRASIL 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 2,52 E o preço lá na placa 2,62 Díssel Já vai 20 galões 52 Dólares Não pegando nada aqui. Agora eu vou arredondar. Vinte e oito galões, vai pra vinte e nove, dá pra botar trinta galões depois que a bomba agora. Vinte e oito galões. Vinte e oito galões. Vinte e oito galões. Aqui ó, setenta e sete dólares, trinta galões. Vamos pegar o recibo. Vamos embora. Recibozinho, deixa eu ver aqui ó, setenta e sete. Essa é a dois cinquenta e dois. Bom né, então, deixa eu pendurar a câmera de novo onde estava. Vamos lá comigo, eu vou parar o vídeo aqui e começo o outro galera. Tchau. Tchau.